Cidade Cidade sentado na calçada com uma viola do povo parado Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que conta uma história Era mais ou menos assim Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer a ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho eu vi Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Mas não Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilô na sacer a ser escada do mapa E com o de Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzamos mais Eu vi Salomão cantar seus salmos pelos ares Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmeiras Eu vi, eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando o Hitler chamou toda a Alemanha Eu soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados Eu usei o Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cabana na varanda Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com as macacos na caverna Eu bebei vinho com as mulheres na taberna E quando a pedra desligou da infância Eu também quebrei a pedra Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra querer querer provar que eu estou mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tenho nada nesse mundo que eu sou mentir